Fala, rapaziada! Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa mandrigada, feijão aqui na área. Bom, vou começar mostrando aqui o resultado. Uma coisa que vocês sempre perguntam, pedem para ver. Vamos lá, ganhando perdas, últimas 24 horas. Bom, hein? 165 nas últimas 24 horas. Vamos agora mostrar para vocês, beleza? Beleza? Eu estou me baseando, eu acabei não abrindo aqui, mas é no site da Best3.5, tipo virtual. Eu estou baseando nos sinais que o meu robô envia, inclusive ele está gratuito. O link da inscrição vai estar aqui nos comentários, então você pode clicar, entrar e aproveitar, beleza? E os mercados que eu estou entrando são sempre esses daqui, ó. Vou pegar esse jogo aqui da Euro. Eu sempre entro no Over 3.5 e no qualquer outro resultado. Qualquer outro resultado aqui, na prática, significa que tem que sair 3 gols no primeiro tempo, tá? Vou explicar para vocês um pouco do racional. O robô que, a forma que ele trabalha, ele manda sinais do Over 2.5 e ele tem uma assertividade maior a 90%, beleza? Fácil de entender. Então, como ele acerta muito o 2.5, ele já está muito próximo do 3.5, que precisaria só de mais um gol. E, por consequência, também já está próximo de saírem 3 gols no primeiro tempo. Então, essa é a maneira que eu gosto de trabalhar, é a maneira que eu me sinto à vontade, que tem dado muito certo. Agora, a gestão, a maneira que eu faço a gestão, isso é muito pessoal, muito de cada um. Vai da sua banca, beleza? O que eu posso deixar de recomendação é não vá dobrando, não precisa dobrar. A gente está falando de uma odd de 4.50 e uma odd de 7.50. Isso aqui está bem na média. É mais ou menos isso mesmo. Então, não precisa dobrar. Não precisa ir dobrando. Eu acho que não tem necessidade, beleza? Lembrando, então, o vídeo, o link do grupo está aqui na descrição. É só clicar em entrar. Se você quiser aprender também a operar sozinho, sem depender de ninguém, aqui na descrição também vai estar um link, você pode comprar essas técnicas que eu desenvolvi e aproveitar que está com preço promocional. Fechou? Valeu, aquele abraço.